V JJ, eu vou colocar uma discussão lá com a execução da Direção, a Direção, como eu falei... V JJ, a Direção, a Direção, a Direção, a Direção e a Direção, a Direção e a Direção, que eles são pequenos... tideis. São pequenos, são pequenos... É só falar um pouco depois de três, vestígio, que é o que faz isso, o que faz isso, o que faz isso, o que faz isso, é só falar um pouco antes de três, maisental, não consegue, o nome das casas negras, não conseguisse o velho!